17 pessoas são detidas durante a operação rescaldo da polícia militar em Nova Serrana, Araújos, Perdigão e também em Divinópolis. Confere aqui. 1,2 kg de crack, material usado para desdobrar a droga, balança de precisão, celulares e dinheiro foram apreendidos em Divinópolis. Pedro Santos da Paixão, de 61 anos, e a filha dele, Ingrid Amorim Santos, de 31 anos, foram presos. Esses mandatos de hoje foram cumpridos no bairro Padre Eustáquio e Vila Romana, simultaneamente, apesar de serem para a mesma pessoa, a autora e o pai dela. Na casa do bairro Padre Eustáquio, a gente não localizou os moradores, porém, durante as buscas, a gente localizou grande quantidade de droga enterrada no quintal e documentos dos mesmos, no interior da residência, bem como materiais para desdobramento da droga. A outra viatura, que estava no endereço, também que constava no mandato, no bairro Vila Romana, localizou os dois autores, sendo localizado na casa dinheiro e celulares de procedência duvidosa. Segundo a polícia, pai e filho estão ligados a uma quadrilha de Nova Serrana. Os dois, na hora do registro, já consta que eles possuem passagem por tráfico de drogas. Aparentemente, eles estão ligados a facções de Nova Serrana. A ação da PM em Divinópolis faz parte da Operação Rescaldo, que teve origem em Nova Serrana. 26 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão foram cumpridos. 15 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. Ainda de acordo com a PM, o grupo comanda parte do tráfico de drogas em Araújos, Perdigão e também em Nova Serrana. A Operação Rescaldo é uma operação conjunta, iniciada há mais de 4 meses pela investigação do Ministério Público, com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Contou-se com o efetivo de 105 policiais militares, com militares de unidades da 7ª região. Contamos também com o apoio da aeronave e da Polícia Militar. É isso aí, a polícia não está de brincadeira não, viu, cidadão? Vocês ficam espertos aí, fiquem ligados, achando que vão poder, vão tentar, vão conseguir enganar a polícia. A polícia está de olho, o setor de inteligência está trabalhando, não é? E as operações estão acontecendo, não é? E eu sempre falo aqui, a gente comenta do efetivo reduzido da Polícia Militar em todo o Estado, mas eles dão conta do recado, viu? Não é porque tem pouca polícia aí, não, que não vão dar conta de fazer o serviço e dão conta sim. E muito bem, então cambada de trem à toa. Ou, fica ligadinho aí que a próxima vítima pode ser você. Vai pra cadeia!